Projeto Galaxy e plataforma Showtime, se você não conhece ainda vai conhecer hoje, nós já temos vídeos gravados aí sobre essa plataforma para ganhar NFTs totalmente gratuito. Hoje nós vamos pegar um NFT da Galaxy, Projeto Galaxy, esse que você está vendo aqui, olha só, esse NFT aqui, e mais 3 NFTs da Showtime, bem interessante, o da Showtime já vai direto na mesma hora para a sua carteira, o da Galaxy temos que esperar aquelas 24 horas, 48 horas para a gente estar clamando. Então, 4 NFTs grátis, sem taxa de gás, sem pagar nada, é o que nós temos hoje aqui neste vídeo no canal, que voltamos daqui a pouco depois da vinheta. Olá meus amigos, minhas amigas aqui do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal, e trazemos hoje mais 4 NFTs totalmente gratuitos para vocês, E são NFTs bem interessantes, vocês vão ver que eles são bem bonitos, bem interessantes, 3 deles vai direto para a nossa carteira da OpenSea, e o quarto, que é o do Projeto Galaxy, vamos aguardar até amanhã, 24 horas ou 48 horas, para clamar eles lá na plataforma do Projeto Galaxy, de acordo com o que a gente tem feito aí ultimamente. Antes da gente continuar, já vai deixando seu like, já se inscreva no canal se você não é inscrito, e se inscreva no nosso grupo do Telegram, que está bombando lá, muita gente, muito projeto, as pessoas se ajudando, trazendo vários projetos, Esses projetos, inclusive, todos já passaram por lá, os colegas trazem lá, eu até agradeço a todos que trouxeram, que estão trazendo projetos lá, e está trazendo conteúdo para a gente gravar aqui, para trazer no canal. É tanto projeto que a gente não dá conta, por isso que você estando lá, você aproveita todos, aqui eu só trago alguns, que não tem como trazer todos aqui os projetos, até porque alguns são de última hora, Não dá tempo gravar, editar e enviar o vídeo para o YouTube, e aí, se não estiver lá, você perde. Vai lá, bem interessante o grupo lá, e são todos muito bem, muito envolvidos com todo esse sistema de criptomoedas de NFTs. Muito bom, vai lá e se inscreve, vamos lá, vamos para o nosso grupo de hoje, para o nosso assunto de hoje, nosso projeto, que é, vamos começar com o do projeto Galaxy, Uma NFT, para a gente estar fazendo uma green, e se habilitando para aclamar ele, amanhã ou depois, aqui na plataforma. Olha só aqui, esse aqui da Cardmonster, Cardmonster então, eles estão com esse airdrop que vai do dia 6 ao dia 12, ou seja, a green deles vai até o dia 12, então faltam 4 dias para encerrar a green, só que aqui na plataforma, para aclamar, você tem até o dia 14, 2 dias depois. Exatamente o que eu falei, que você volta aqui para aclamar de 24 a 48 horas, para poder aclamar. Começou no dia 6, começou então agora dia 6, por isso que ninguém aclamou ainda, porque agora que está completando 24 horas, agora que todo mundo vai vir aqui começar a aclamar, tá bom? Então esse, esse, ou esse aqui, NFT, muito também, muito bonito, olha só, da Cardmonster, que a gente vai estar aclamando. É na rede da Solana, tá certo? Então você precisa instalar aí no seu navegador a Phantom, aqui ó, a Phantom, para poder você voltar aqui e aclamar depois. Tá aí grátis, esse é grátis, olha só, a taxa de transação será coberta pelo projeto Galaxy, mesmo sendo na rede da Solana, a Galaxy vai pagar tudo. Vamos receber grátis esse NFT. E vamos lá, como faz para se habilitar a aclamar esse NFT. Aqui a Gleam, eu vou deixar na descrição do vídeo, faltam 4 dias somente, vai até o dia 12 de julho. E nós temos aquelas velhas tarefas para estar fazendo aqui. Aqui, eu estou vendo aqui, eu estou fazendo junto com vocês, que ele pede a carteira da Binance Smart Chain. Significa que é um airdrop NFT que está na rede da Solana, mas vai ser aclamado pela rede da BNB, da Binance Smart Chain. Então, mais um motivo de ser grátis. Vamos lá, entre usando o seu Twitter. Então vamos iniciar nesse primeiro aqui, entre usando o Twitter. Ele já vai detectar o meu Twitter aqui, que eu já estou logado com o meu Twitter. Vamos clicar aqui, para ele então confirmar. Pronto, a minha entrada aqui. Retweetar, aqui Card Monster, esse post aqui, vamos retweetar. Vamos só ver, aguarda ele abrir aqui para confirmar. Pronto, retweetar, curtir aqui. Vamos então confirmar aqui. Seguir Card Monster One no Twitter. Então vamos seguir esse Twitter um deles aqui. Pronto, seguindo, continuar. Vamos lá, seguir o que? O projeto Galaxy HQ no Twitter. A gente já segue, porque já fizemos outros projetos da Galaxy HQ. O SPJD1 aqui, seguir GameFi Seeker. Também no Twitter. É Twitter no balde aqui para seguir. Vamos lá. Mais um para seguir. Continuar. E tem mais um para seguir. Follow Utopia Web 3. Vamos seguir mais esse aqui. Clique em Follow aqui, para confirmar. Voltamos e confirmamos lá na Green. Agora aqui, entrar usando o Discord. Vamos clicar aqui, para entrar usando o Discord. Ele já deu um OK. Olha só, significa que ele já faz parte desse Discord. Não precisa mais nem autenticar nada. Ele já deu um OK aqui. Tomara que esse aqui também dê certo. Vamos lá, se juntar ao Card Moncher no Discord. Opa, não. Isso aqui vai precisar realmente ir lá. Vamos aceitar o convite. Continuar para o Discord. E vamos ver o que é que precisa desbloquear, o que é que precisa ativar. Olha só. Ele aqui na lateral tem as boas-vindas. Ele já deu as boas-vindas aqui. Eu preciso até trocar essa foto. Ou foto T. E vamos em Verification. O que é que ele pede? Clique na reação, para ver em Rulers Verification, para ativar aqui, para liberar os servidores. Ele diz aqui, clique nesse íconezinho aqui, para desbloquear. Então, aqui, esse aqui, esse primeiro. Você vai clicar e pronto. Olha só. Tudo desbloqueado aqui. Vamos só voltar aqui para confirmar. Se juntar ao Telegram. Vamos apenas se juntar ao Telegram. Entrar aqui. Pronto. E, finalmente, a minha carteira da Binance Smart Chain. Então, ele não pede o da Solana. Ele conectou na rede da Solana aqui, mas ele pede da minha Binance Smart Chain. Então, eu vou vir aqui na minha MetaMask. Não vou vir na minha Fento. Vou vir na MetaMask. Vou pegar aqui da Smart Chain, olha a minha conta aqui da NFT. Vou copiar. Vou vir para cá. Colar e dar um Continuo. Prontinho. Todas as tarefas ok aqui. Já estamos aptos a voltar daqui 24 horas para aclamar este NFT aqui. 24 ou 48 horas você volta e clama esse NFT. Já vamos direto para os outros 3 NFTs que a gente tem para hoje à noite. Para hoje à noite, hoje à tarde. A hora que você está vendo esse vídeo, como eu estou gravando à noite. mais esses 3 NFTs para o vídeo de hoje, para a gente encerrar, da Showtime. Showtime XYZ. Também temos vídeos aqui no canal falando dessa plataforma. Temos esses 3 NFTs aqui, olha, para aclamar. Tá certo? Olha só. Esse de zumbi. Esse aqui dessa... Desse anjo. Acho que é um anjo. Não sei. E mais esse aqui para a gente estar aclamando. Eu creio que seja o Star Wars. Aqui. Vamos lá. O que você tem que fazer? Primeiro, clamar free grátis aqui. Ao colocar para clamar, ele vai pedir para você conectar a sua carteira. Tá? Então, vou colocar claim for free. Ele pede para eu trocar de rede. Olha só. Ele pede duas trocas, tá? Ele pede para eu trocar aqui para a rede da Ethereum. Eu vou autorizar aqui a troca. A trocar de rede. Vou assinar aqui, ó. Para confirmar a mudança para a rede Ethereum. E na hora que eu for aqui continuar, ele pede para eu trocar para... Opa, não pediu. Então, ele já aclamou direto. Geralmente, ele pede para trocar de novo com a rede da Polygon, tá certo? Mas aqui, olha só. Ele já passou direto. Pronto, ó. Aclamado com sucesso. Daqui a pouco, vou mostrar para você lá na minha OpenSea. Esse NFT aqui. Vou até abrir já aqui. Para mostrar para você que ele já vai direto aqui, ó. Aqui para o Hidden. Vê se já chegou aqui na OpenSea. Ainda não chegou. Mas daqui a pouco, já chega aqui na OpenSea. O NFT. Vamos, então, para o segundo, que é esse aqui. Mesma coisa. Aclamar grátis. Conectar a carteira. Vou conectar a minha MetaMask. Aí, ó. Ele pede para trocar de rede da Matic para a Ethereum. Troquei. Eu vou pedir para aclamar. E ele pede de novo para trocar da Ethereum para a Matic. Para a Polygon. Ele pediu duas vezes, ó. Da Ethereum para a Matic agora. Vamos trocar de rede. Vamos assinar aqui. Autorizar a assinatura aqui do NFT. E aí, esperar ele aclamar aqui. Ele vai já aclamar. Vai dar um OK aqui. E ela já vai direto para a minha carteira da OpenSea. Pronto. Aclamado. Mais um. E vamos para esse terceiro aqui. Também já... Ah, não. Esse aqui é aquele que eu aclamei primeiro. Esse aqui é o segundo. E agora esse do Zumbi aqui. Vamos aclamar. Conectar a carteira. MetaMask. Autorizar aqui a troca de rede para a Ethereum. Aí eu vou aclamar novamente. E autorizar a troca de rede aqui para a Polygon. Trocar de rede. E aí ele vai aclamar aqui. E já vai dar o OK aqui do NFT aclamado. Vamos só aguardar a confirmação. Ele está confirmando. Clamando. O NFT Zumbi Emotion. Volume 2 Mix. Clamando aqui. A rede deve estar um pouco congestionada. Esperando só ele confirmar aqui as transações. Enquanto isso. Vamos aqui na OpenSea. Ver se já veio para cá. Os meus NFTs que eu acabei de aclamar. Lá na plataforma. Vamos ver se já vieram para cá. Olha. Já vieram. Olha. Do Anjo. Vinha aquela do Star Wars. Acho que é Star Wars. Não sei. Os dois acabaram de cair aqui. Deixa eu ver esse outro aqui. Ainda está aclamando. A rede deve estar congestionada. Mas daqui a pouco ele já confirma. E já cai lá na minha OpenSea também. Tá bom? Então está aclamando aqui. Daqui a pouco ele confirma a transação. A rede deve estar ocupada aqui. Mas daqui a pouco ele confirma. E vem aqui direto para a OpenSea. Olha só. Dois já vieram. Aguardando só a confirmação desse terceiro aqui. Ok? Vai ter que não demorar tanto. Vou deixar ele aclamando aí. Vocês viram que já veio os dois para cá. E só aguardando esse meu zumbi aqui. Ele registrar aqui. E ir direto para a sua carteira. Vai lá. Clama esses três. Vai direto. Automático. E aquele do Projeto Galaxy. Que daqui a 24 horas você volta para aclamar ele também. Quatro NFTs totalmente graves. Corre e pega os seus. Mais uma vez. Muito obrigado. E vai lá no nosso vídeo. Que vai aparecer aqui. Do sorteio. Dessa sexta-feira à noite. Vai lá e deixa o seu comentário. Com a sua carteira da Polygon. Para ganhar. Ou uma moeda Matic. Ou um NFT. Serão 10 moedas. Mais 10 NFTs. Que serão sorteados. Obrigado. E voltamos no próximo vídeo.